Tamo aqui gente na casa de mãe, vamos mostrar a casa de mãe pra vocês A eu e Gael e mãe aqui ó É um povo do canal Raízes do Sertão, mais um vídeo aqui pra vocês E o vídeo de hoje é um tour pela casa de mãe Pra quem não conhece, vamos conhecer aqui o cantinho de mãe Vou mostrar aqui a casa dela, algumas partes da casa né Mostrar aqui pra vocês É a sala aqui É o primeiro cômodo Aqui tem a geladeira, ali tá a televisão Aqui tá o maracujá aqui na rapaz Aqui tá a geladeira Aqui o rack de mãe né gente E aqui algumas plantinhas dela Que ela coloca aqui na janela E o pote Aqui o Arrampar a cozinha, aqui tá a mãe Gael, o pai ali Tô torrando uma mortadelazinha gente ó Pra me comer com arroz Ali fica a pia, aqui fica as coisas Aqui o fritador de água, que é o frito E aqui mais prosperidade Olha aqui as goiaba E aqui é mais um pote de colocar água Aqui é o negócio de colocar bagunça E esse foi os cômodos da casa de mãe né Tem mais cômodos só que mãe não quer mostrar Ficou nesses dois aqui Olha o Gael ali Vou mostrar o Gael pra vocês Aqui é um bobô Aqui é a cozinha de mãe gente O Gaelzinho tá na cozinha hoje É isso aí, se inscreva no canal Quem gostou do vídeo de hoje Deixa o seu like Olha o outro like aí Dê um like aí pra Gael Um like aí pra mãe E pai tá aqui ainda E é isso, tchau E é isso, o vídeo de hoje foi esse Mostrando aqui a parte da casa de mãe Tamo aqui com o Gael hoje Vem mamãe Né? Tchau